Meus caros, o caso da deputada Taba Tamaral, que hoje não está mais no PDT, é o típico exemplo de quem comete o chamado estelionato eleitoral. Esta senhora, eu vou assim tratar desse jeito, né, muito formalidade, né, Vossa Excelência Taba Tamaral, porque ela gosta muito, né, essa senhora, gosta muito de se vitimizar. Eu até concordo que tem pessoas que daqui a pouco sobressaltam, né, e aí exagera um pouco, mas há um motivo para as pessoas até exagerarem com relação a esta senhora, é porque ela vendeu uma coisa e agora ela se mostra outra. E agora, além de ela ter dado aquela facada nas costas dos trabalhadores ao votar favorável à reforma da Previdência, o que que ela fez agora? Ela votou a favor da privatização dos Correios. E segundo a deputada, é que é para ampliar os serviços postais no Brasil e para dar mais concorrência ao setor. É mentiroso esse argumento. Esse argumento é mais uma mentira dessa senhora. Essa senhora mente a todo instante. Se eu colocar junto a dona Taba Tamaral, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Bolsonaro juntos, eu não sei qual dos três mentem mais. Lucas, não dá para acreditar no que vocês falam, porque vocês mentem na cara da freguesia, como diz o meu amigo Lucas Almeida. A privatização dos Correios é um dano de lesa pátria. Os Correios são uma das empresas mais antigas da história do Brasil. Os Correios sempre prestaram excelentes serviços. E só está hoje como está, porque lá atrás, exatamente no chamado processo do mensalão, onde estava envolvido nada mais, nada menos que o senhor Roberto Jefferson, aquele que faz o videozinho com arma e bandeira do Brasil no fundo, este mesmo estava lá e loteou, com o seu PTB fisiológico, ele loteou a gente lá para roubar os Correios, e que deu no chamado mensalão. E que quem era o presidente? Era o seu Luiz Inácio, que fez a egípcia lá. De lá para cá, os Correios só foram perdendo, porque sempre foi uma empresa sólida. E aí a dona Taba Tamaral diz que a solução é privatizar os Correios. Privatizar os Correios? Será que em Pirapora do Norte, a Fedex, por exemplo, vai atender? E quem é que vai fiscalizar esse serviço? O DENIT? O Ministério das Comunicações, que não fiscaliza rigorosamente nada? Sei lá, que órgão que vai fiscalizar? Nós temos um modelo de privatização que deixa o cidadão, o consumidor, refém, de mãos atadas. Porque todos os processos de privatização que aconteceram no Brasil foram desastrosos para o consumidor, para o povo brasileiro. O mais danoso de todos foi a privatização da rede ferroviária federal. Até hoje, o que se perdeu de bens da antiga rede ferroviária, de materiais, de estações, privatização, ninguém desse setor aí se preocupou. Só estão ficando com o que resta de viável da malha ferroviária desse país. E vejam bem. Vê se eles constroem um quilômetro de ferrovia. Nada. Quem construiu a ferrovia norte-sul foi com dinheiro público. Mas para explorar e ganhar dinheiro é o setor privado. Vocês me dão nojo. Pessoas como Tabata Amaral me dão mais nojo ainda. E depois ela vai se vitimizar, ela vai dizer que o pessoal está pegando no pé dela, que o pessoal é misógino. Tabata, cria vergonha na tua cara, Tabata. E se eu fosse você, se você tivesse vergonha na cara, em 2022, nem se candidataria. Mas tomara que se candidate. Pelo novo, provavelmente. Que é o partido que lhe encaixa com uma luva. E aí, quem sabe o povo de São Paulo diga não para ti. E pode ser leve uma derrota estrondosa. Do tamanho da derrota que Bolsonaro vai ter também. Ah, eu não tenho dúvidas disso. Porque há um juízo final, a história do bem e do mal. É. Aqui se faz e aqui se paga sim. E eu tenho visto muita gente pagando já. E eu quero ver você também, dona Tabata. E não é vingança. É simplesmente justiça.